E aí galera do Palavra e Som, beleza? Bom, hoje aí dia 23 de outubro de 2016, dia em que celebro meu aniversário. Vim aqui pra falar de uma coisa muito especial, no dia do aniversário a gente percebe que muita gente gosta da gente, ou pouca gente, mas a gente percebe que a gente é amado. Isso é uma coisa de valor inestimável, eu acho que quanto mais nós vamos avançando na idade, mais nós vamos percebendo esse valor. Eu venho aqui, alto dos meus 37 anos, reconhecer que eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que me gostam muito e eu sou muito feliz por isso, porque sem isso eu não conseguiria prosseguir na minha meta que é de tentar ser cada vez melhor, cada vez melhor pra essas pessoas que me amam tanto. Minha família, né? Mas eu coloco amigos nesse grupo de pessoas que se amam. E eu sei que às vezes eu não sou um amigo dos melhores, né? Porque eu tenho as minhas chatices, eu sou às vezes um pouco... sou chato pra caramba às vezes, mas eu não faço por mal, jamais. O meu intuito é sempre tentar promover o bem àqueles que estão ao meu lado e muitas vezes eu erro e promovo o mal, mas é sempre seguido... esse mal sempre seguido de algum arrependimento. Mas a ideia é... não sei... a ideia é proporcionar... é que meus amigos percebam quanto que eu amo eles. Eu os amo, né? Então, assim, eu vou assassinar uma música agora que é de uma série que eu gosto bastante. Eu gosto muito de Friends, enfim, alguns acham... sei lá, mas eu curto. Continuo assistindo e a música tema fala um pouco disso, né? De que os amigos, a sua medida, cada um do seu jeito, eles estão lá. Pra quando nós precisamos disso, a gente traz desde a adolescência e a gente leva pra além da... da adolescência, pra... não sei... acho que pra vida toda, né? Então eu vou assassinar essa música aqui, eu não gosto de fazer cover porque eu acho sempre que fica muito ruim. As minhas músicas eu já acho que fica... mais ou menos, algumas eu gosto, mas... Enfim, eu acho que é um bom motivo pra assassinar. Vamos lá. Aí agora sim, ó, dou um tempinho. Porque isso fica ruim, daí depois eu gravo de novo, não preciso gravar eu falando tudo de novo. Ó, um tempinho. Então, ninguém me disse que a vida não ia ser assim. E aí, ó, dou um tempinho. E aí, ó, dou um tempinho. E aí, ó, dou um tempinho. É, ó, dou um tempinho. So far, things are good and great Your mother warned you there'd be things like this But she didn't tell me when the world has broke It'll be on me that I'll be there for you When the rain starts to pour, I'll be there for you Like I've been there before, I'll be there for you Cause you're there for me too Valeu rapaziada, meus amigos, eu os amo muito Meus familiares, meus amigos, eu os amo muito Valeu, obrigado por tudo, obrigado pelas felicitações Valeu Valeu Valeu